I don't have a slow up, no I don't take shit, I got no love, for the faith is, if you wanna play tough, and wanna hate this, I'm gonna show up I don't have a slow up, no I don't take shit, I got no love, for the faith is, if you wanna play tough, and wanna hate this, I'm gonna show up Rapaziadinha, se liga da carga que a gente vai carregar agora, gurizada Cê tá doido, já vamos trelar o bichão aqui já Vamos tentar dar aquela quebra de asa, rapaziada Cê dó nem piedade, cê tá doido Então é isso aí, gurizada, começando mais um vídeo aqui no nosso canal Tiaguinho Vlog Espero que estejam todos vocês bem aí, gurizada Pros inscritos do canal, eu desejo aí o meu abraço Deixa o meu abraço aí, né, desejo que Deus abençoe a vida de todos nós Pra quem não é inscrito, procura saber o objetivo do canal, rapaziada Se inscreve no canal aí, vem com nós E é isso aí, gurizada, se liga na carga, gurizada Cê tá doido, vou até fazer um print aqui, rapaziada Deixa eu fazer um printão aqui dessa carga massa Olha lá o que que saiu, pra acabar mesmo, né, rapaziada Bora vai Então bora se botar, gurizada Jesus Cristo, é pra acabar mesmo com o cheque do lente Bora se botar, rapaziada Tudo nos meus vídeos acontece, cês sabem disso Aqui não tem corte, não tem nada de editado, nada bonitinho não, rapaziada Aqui é do jeito que a cena acontece, cê ligou? Então vamos que vamos, rapaziada Cê tá doido, motorista Bora se botar pra ver se a gente consegue dar umas quebras de asa aí, rapaziada Será que a gente vai conseguir, gurizada? Aqui não é Drive Jobs e nem World Truck não, hein, gurizada Aqui o bagulho acontece de verdade e o negócio é doido, hein? Cê tá doido, moço Então é isso aí, gurizada Começando mais um episódio 9 aí de Truques of Europa 3 Na qual a gente é beta, gurizada E vamos ali até a cidade de Frankfurt Cê tá doido, moço Bora se botar, rapaziada Vamos ver se aquela quebra de asa acontece Não sei não, hein, rapaziada Vamos ver se o Baikon Gamer vai conseguir tirar uma Vai conseguir tirar uma Uma quebra de asa do vídeo aí, gurizada Vamos ver Na realidade eu vou tentar tirar a quebra de asa do vídeo Então é isso aí, gurizada Canal e páginas parceiras na descrição do vídeo Vai dar uma travadinha o vídeo porque Tá editando um e subindo um pro YouTube, é positivo? Então é isso aí, vamos que vamos, rapaziada Diva Garote, que é pra não derrabar água do corote E nem queimar junto no cabeçote, gurizada Cê tá doido Bora se botando que Deus acompanha a nossa viagem até ali em Frankfurt E que a quebra de asa possa dar certo, rapaziada Rapaziadinha, cê tá doido Eu não vou cortar o vídeo não, tá, gurizada Se der errado, a quebra de asa vai ficar desse modelo, gurizada Aqui não tem nada de editado, não Aqui é tudo ao vivo e a cores A única edição que eu boto aí, gurizada É as músicas do vídeo E também Introdução e término de vídeo, gurizada Só isso Restante é tudo ao vivo e a cores, rapaziada Se deu certo, deu certo Se não deu certo, não deu certo Positivo Então é isso aí, gurizada Mais um vídeo aí pra vocês De Trucks of Europa 3 Até a cidade de Frankfurt Episódio 9 Pra você que não é inscrito no canal Tá chegando agora Procura saber o objetivo do canal Se inscreve aí Vem conosco Canais e páginas parceiras Mas tá na descrição aí, gurizada O canal do Vitinho Um abraço pro Vitinho O canal do... Lá na Twitch Do Michael Games YT, gurizada Será que sai, rapaziada Aquela quebra de asa? Bora ver Sei não, hein, rapaziada Não sei se dá certo não, hein Tô com medo, rapaziada Juro pra vocês que eu tô com medo Tô com medo, rapaziada Juro pra vocês que eu tô com medo, rapaziada Ai, meu pai do céu Tô com medo, gurizada Daquela quebra de asa Aqui é difícil demais, rapaziada Ah, vamos tentar mais ali em cima Ali, gurizada Vamos tentar Vamos ver o que que vai dar Se der errado Foi aquilo que eu falei, rapaziada Não leva mal aí não Vocês sabem que eu não gosto De fazer vídeo batendo Mas pra gente fazer algo diferente Tem que tentar, gurizada Tem que arriscar Como é que você vai saber Se vai bater, se não vai bater Se você não fazer Como é que você vai saber Se vai dar certo também Se você não tentar Então Bora tentar, gurizada Bora tentar fazer Quebra de asa pra vocês aí O inque aqui é muita curva, rapaziada Pena pegar uma retazinha boa aí Vamos tentar Velocidadezinha padrão, rapaziada Tô com medo, rapaziada Me dá quebra de asa, hein Você tá doido Vamos ouvir o som aí, gurizada Vamos ouvir o som aí E vamos tentar fazer aquela quebra de asa Vamos lá Simbora comigo Você tá doido o motorista Vamos lá Tchau, tchau. 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 Aqui é difícil, rapaziada. Vai brincando. É, rapaziada. Dá umas quebrinhas de asa bacana, gurizada. Você está doido. É. O horário do jogo ali, meio-dia e quarenta aproximadamente. Tchau, tchau. Se botando aqui, gurizada. A gente está em Frankfurt. Tchau. 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 Eu só jogo quando eu faço o vídeo, gurizada. Eu não fico jogando direto sem gravar. Não, eu só jogo... Eu só gravo quando eu tô jogando. Correto? Então o que sai, gurizada, o que eu jogo aqui é o que tá no youtuber. Correto? Eu não chego ali e corto, não. Eu vou cortar essa parte porque ficou feio pros inscritos. O inscrito vai ver que eu barberei, que eu bati, ou que o jogo tá com tilt. Não, gurizada. Vocês têm que saber tudo que se passa. E a maioria aí fora aí, dos youtubers aí, os caras não passam a realidade pra vocês. Ficam mentindo. Eu sempre fui contra isso. O pessoal ficar mentindo aqui nas redes sociais, o pessoal ficar querendo fazer vídeo bonitinho, que nunca acontece acidente, nunca acontece nada. Eu procuro jogar certo. Vocês estão vendo aqui, ó. Procuro jogar certo, manter uma velocidade. Procuro não ultrapassar em faixa dupla, por exemplo, no World Truck, World Buds. Não tem como eu fazer isso. Às vezes você tem que passar em faixa dupla. Em faixa contínua, né? Na verdade. E não em faixa pontilhada. Então assim, gurizada, é complicado. Entendeu? Eu vejo uns vídeos aí de alguns caras aí no YouTube, com computador, com cadeira, com volantes, com tudo. Jogando Euro Truck aí. E os caras passam na contramão, passam lá no acostamento, passam de qualquer jeito, saem batendo. Eu não acho bacana, gurizada. Eu nem assisto. Eu não acho bacana. Tem quem goste. Entendeu? Você acelerar o carrão é uma coisa. Agora, você chegar e ficar batendo em todo mundo, saindo batendo. Isso aí é simulação, gurizada. Passar na contramão. Entendeu? Fazer loucura. Então isso aí é simulação, gurizada. Entendeu? Eu faço uma quebra de asa aqui, outra ali e tal. Porque eu sei que tem gente que gosta. E pra mim gravar também, alguns YouTuber Shorts, né? Eu gosto de colocar lá os YouTuber Shorts. Dá bastante visualização. Então é uma coisa que eu gosto. Mas assim, eu já não acho bacana chegar aqui e sair batendo no cara ali. Eu não acho bacana. Cada um joga do jeito que gosta, entendeu? Mas eu não acho bacana. Eu procuro fazer os vídeos certinho pra vocês. Agora, quando acontece um acidente que não foi eu que propositei, proporcionei o acidente. Não foi eu que causei. Eu também filmo pra vocês, gurizada. E se foi eu também que causei o acidente, eu também filmo. Não tem esse negócio. Eu não vou cortar o vídeo pra achar, não. O cara é fera demais no jogo. Nunca bateu em nenhum vídeo, não, gurizada. Tá doido. Não sou assim, não. Eu sei que tem muita gente que faz vídeo bonitinho aí no YouTube aí que é tudo cortado, tudo editado. Aqui não. Aqui é realidade, gurizada. Estamos na segunda-feira. Hoje é dia 30, se eu não me engano. Deixa eu puxar até aqui pra vocês. Quer ver, ó. Vamos lá. Aqui, ó. Segunda-feira, dia... Olha lá, ó. Dia 30. 10h43 da manhã, gurizada. Daqui a pouquinho o vídeo tá subindo. Não tem esse negócio. Não é só o tempo do editor mandar pra cima e o YouTube subir lá o vídeo lá, gurizada. Não tem esse negócio de vídeo atrasado, vídeo de uma semana atrás. Tem isso não, gurizada. Você tá doido. Aqui o bagulho é doido. Processo é lento, gato é preto e a chapa é quente. Você tá doido. O bagulho é doido, irmão. Vai tomando pra ver. Tirou a elegância do carro ao a chuva. Sujou tudo, gurizada. Até 90 quilômetros, gurizada. Que é a velocidade padrão dos caminhões aí, gurizada. Fazer uma médiazinha boa. É 80. Correto? 75, 80, 85. É a velocidade padrão, gurizada. Não tô falando que é a velocidade que o caminhão chega. Tô falando velocidade padrão. O jogo, ele não dá nenhum bug, gurizada. Acima disso, no esbaixadão ali, igual deu cento e pouco ali. Acima disso, ele começa a dar, gurizada. Freio motor ligado no quinto estágio. Nem sei se isso existe. Eu sei que aqui no Brasil existe três estágios pré-motor. Agora, lá fora na Europa, eu já não sei, né, rapaziada? Então, gurizada, no esbaixadão a gente bota o carrão pra descer. E aí, certamente, toda vez que botar o carrão pra descer, vai dar bug, gurizada. Vai dar bug, vai bater em parede invisível. O caminhão do nada vai sair, vai se chocar com a mureta. Não é L, gurizada. É bug do jogo positivo. Então, é isso aí. Já já tá bonita a cidade de Frankfurt. Deixe seus comentários aí, gurizada. Deixa a mãozinha, rapaziada. Bastante gente tá assistindo o vídeo e não tá deixando a mãozinha nos vídeos. Deixa a mãozinha aí, gurizada. Vamos ajudar aí. Não custa nada, rapaziada. É de graça. Tô precisando aí que vocês ajudem também, gurizada. O Michael Games YT, gurizada. Lá no aplicativo Twitch. Não é Twitter, gurizada. É Twitch. Lá no aplicativo Twitch, gurizada. É um aplicativo lilás, um aplicativo roxo. Entra lá, gurizada. Baixa o aplicativo e procura lá o Michael Games YT. Positivo. Hoje eu também vou começar a minha live de jogos lá também nesse aplicativo, rapaziada. Tiaguinho Vlog. Positivo. Lá no Twitch. Então é isso aí, rapaziada. Vamos passar uma vergonha aqui com vocês. Vamos estacionar esse carrão aí. Deixa eu salvar aqui o progresso, que eu não sou bobo. Olha a cargona, rapaziada. Que massa. Você tá doido, Pipoca. Bora ver o que vai dar aí, rapaziada. Espero não passar muita vergonha botando esse caminhão aqui, né, gurizada. Acho que hoje eu tô melhorzinho pra jogar, rapaziada. Você tá doido, né? Então é isso aí, rapaziada. Tá bom, ficando por aqui. Beijo pra todo mundo. Provisível de fundo. Pra mulher de São Raimundo. Eu não acho que você está aqui para ficar. Não, eu não acho que você está aqui para ficar. Então, diga-me o que você quer. Diga-me como você quer. Diga-me todas as razões que você está correndo. Eu não acho que você está aqui para ficar. Eu não acho que você está aqui para ficar. Eu não acho que você está aqui para ficar.